Olá Tolkien Talkers! Hoje trago-vos o TT Chef Perfeito para quem se quiser aventurar em Treva Mata. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um TT Chef. E como vocês podem ter visto pelo título, nós vamos recriar um mingau, mingau da companhia de Thorin. E vocês perguntam, mingau da companhia de Thorin? Como assim? Então, eu estava aqui a ler no Óbito, a procurar receitas, coisas que podia recriar aqui para vocês, quando me cruzei com esta passagem. Aqui é quando a companhia de Thorin está prestes a sair da casa de Beorn e temos então o seguinte. Eis o que ele prometeu fazer por eles, ele o Beorn. Providência de apóneis para cada um do grupo e um cavalo para Gandalf, para a jornada deles até à floresta. E ofereceria comida capaz de durar por semanas, se tivessem cuidado e empacotada, de modo a ser o mais fácil possível de carregar. E temos nozes, farinha, jarros selados de frutas secas e podes vermelhos de barro com melo. Depois, mais à frente, temos... Vou providenciar odres para carregar água e vou-lhes dar alguns argos e flechas. Então, temos que os anãos e o Óbito, para entrarem na floresta, na treva-mata, não é? Eles vão levar aqueles bolos assados duas vezes e vão levar esses ingredientes. Nozes, farinha, frutas secas e podes vermelhos de barro com melo. E nós pensamos, nós, quando vamos numa jornada, se levarmos farinha, nós vamos fazer fogueiras, não é? Na fogueira não podemos fazer pão, nem bolachas, nem imagino os anãos ou o Óbito a fazerem pão e bolachas no meio de treva-mata, não é? Então, o que é que eu pensei? Se eles eram farinha, nozes, frutas secas, mel e também vão levar odres para carregar água, o que é que eles podem fazer? Aquilo que aqui em Portugal nós chamamos de papas. Eu estive a falar com o César e ele disse que vocês aí utilizam a palavra mingau, por isso o título desta receita vai ser mingau, da companhia de Thorin, mas eu vou-lhe chamar papas, é só porque dá mais jeito para mim e vai-me sair papas em vez de sair mingau. E então, basicamente aquilo que vamos fazer, eu no meu caso vou utilizar farinha de aveia, vão ser uma espécie de papas de aveia. E lá está, temos a farinha, vamos ter a água, não é? Juntar farinha em água, se vocês quiserem podem utilizar leite ou bebida vegetal, vai dar mais gosto às papas, no entanto eu vou utilizar água para ser mais fiel ao que está aqui no livro. Temos as nozes, temos as frutas secas, temos também o mel que servirá para adoçar então as papas e é isso, vamos então recriar umas papas. Eu nunca pensei recriar aqui umas papas, ainda por cima uma receita, digamos, dos anãos, de berne, de bilbo. É, não, a receita não tem raça. Simplesmente é algo prático uma vez que eles lavam farinha, foi a única solução que eu imaginei para que é que eles vão usar farinha, não é? Sacos de farinha. Então, vamos lá então passar à nossa receita e, é claro, aos nossos ingredientes. Ah, e esqueci-me de referir, como assim me esqueci de referir isto? Deixem like no vídeo, pessoal, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E agora sim, vamos lá então passar à receita. Então, temos aqui os nossos ingredientes e nós não vamos confeccionar este prato aqui na mesa, vamos sim para o fogão e os ingredientes são mesmo muito poucos. Esta receita é mesmo muito simples. Basicamente, vamos utilizar aqui um copo bem cheio de água. Depois, tem aqui farinha, neste caso é farinha de aveia. Vocês podem utilizar farinha normal, mas têm menos gosto, não é? Também há outras farinhas de cereais e de frutos secos. Neste caso, vou optar por farinha de aveia. Eu agora não sei que quantidade é que vou utilizar, mas vai estar aqui em baixo na legenda, porque eu quando faço este tipo de receitas, eu faço a olho. Por isso, quando estivermos ali no fogão, eu vou vendo quantas colheres vou colocar e vai ser o número que está aqui em baixo. Para dar gosto, eu vou utilizar uma coisa que não está no livro, mas eu não dispenso canela nas papas de aveia. Eu tenho aqui dois pauzinhos de canela e vou, penso, colocar também canela em pó. E em relação ao que temos também no livro, temos nozes, que vamos utilizar depois para decorar, nozes e, neste caso, a fruta seca que eu escolhi, são ameixas secas. Vocês podem utilizar também tâmara seca, estangina seca. Pelo menos é o que se encontra mais aqui em Portugal. No entanto, eu acho que ameixas têm muito mais a ver com todo o ambiente do livro. Depois, para também adoçar a receita, vamos utilizar três colheres de sobremesa de mel. Se não for doce o suficiente, vocês podem utilizar também, por exemplo, açúcar ou adoçante. Para mim, com o mel e com a canela chega perfeitamente. E agora sim, vamos passar para o fogão para confeccionarmos esta receita. Então, já temos aqui tudo pronto. Eu vou utilizar esta panelinha, que é bem pequena e rústica, parece um pouco uma panelinha de óbito. E vamos, então, acender o lume e colocar a água. Agora vamos esperar mais ou menos um minuto para a água começar a aquecer, a ferver. Agora vamos, então, começar a colocar a farinha e vamos contabilizar as colheres. Agora estão cinco, vou mexer. Vou baixar um pouco o lume. Antes de colocar mais farinha, vou colocar já aqui canela em pó e os dois paus de canela. Lá está. Para mim, canela nunca é demais e não dispense nas papas de aveia. Vamos continuar a mexer. Vou colocar mais duas colheres. Agora vamos colocar o mel. Eu tinha aqui este utensílio, mas para as quantidades é melhor que com uma colher mesmo. Uma, duas e três. Vamos continuar a mexer. As nossas papas já estão no ponto e agora vamos colocá-las, então, na tigela e decorar. Então, já temos aqui as nossas papas. Vamos colocar aqui. E agora vamos decorar. Vou tentar fazer aqui uma coisa bonitinha. Vamos ver. E agora as ameixas aqui no meio. E agora, lá está. Como eu gosto de canela, vou colocar por cima. E aqui estão as nossas papinhas, o nosso mingau e vamos então provar. Vamos a isso. Agora sim, estamos prontos para provar a nossa papa, o nosso mingau. Ele está bem cremoso. Vejam só. Vamos então provar. Está bem docinho. Eu penso que não precisa nem de açúcar, nem de mais mel ou adoçante. Vou provar aqui uma ameixazinha seca. Como sabem, as ameixas também são bastante doces, não é? Está bem bom. Muito bom. E lá está a canela. Para mim, dá aquele toque. Aquele toque ideal. Apesar de não ser muito fiel à receita, eu faço questão. E já que vou ter que comer, ao menos como algo que gosto, não é? Não é? E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado de mais um TT Chef. E o TT Chef está quase a celebrar dois anos. Até pode dizer que começou há dois anos, pois há dois anos atrás, no mês de julho, eu fiz o vídeo da resenha do livro da Cozinha do Senhor dos Anéis, um livro lançado aqui em Portugal pela Europa América. E foi esse livro que deu então início aos TT Chefs, até que eu decidi começar a seguir receitas de outros livros, por exemplo, o Token Treasury, e também o livrinho que foi lançado pela Secret Store, Receitas da Terra Média. E também temos algumas receitas que foi eu própria que inventei, que decidi pegar nos livros e retirar de lá pratos ou ingredientes e recriar as nossas receitas, que foi o caso deste prato aqui. Por isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Deixem-me goste se ainda não o fizeram. Comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde, e também podem seguir as páginas parceiras do canal, assim como o novo canal do Sérgio Ramos, o Guardião Católico. Também nos podem ajudar através da Amazon, não só a comprar livros, mas também a subscrever a Amazon Prime Video, ou comprarem outra coisa que quiserem. Se quiserem comprar um pneu, vocês mandam um link do pneu para a página do TT do Insta, ou do Facebook, ou do Twitter, e nós criamos um link do TT para esse pneu. Vocês não pagam mais por isso, mas nós recebemos uma pequena parte. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária, sem qualquer compromisso, aquilo que vocês quiserem. Todas as pequenas ajudas são grandes ajudas. E também se podem tornar legendários, ou seja, ajudarem-nos com as legendas aqui para o canal. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que muito tenham gostado deste vídeo. Agora vou lanchar. E um grande beijinho. E um grande beijinho. E um grande beijinho.